Mas eu que não venha mais ninguém Ficou só eu e você Fazemos a festa, somos do mundo Sempre fomos bons de conversar Eu só espero que não venha mais ninguém Abre por você só pra mim Todo o que eu sou, quero que eu fosse Mas alguém vier me conotar Preciso de você Pra me fazer Baby, eu não quero mais viver Aqui Esse é o que eu sou Pra mim, eu não quero mais viver Eu não quero mais viver Eu não quero mais viver Eu só espero que não venha mais ninguém Abre por você só pra mim Rouba o teu sono Eu não quero mais viver Se mais alguém vier me conotar Preciso de você Pra mim, eu não quero mais viver Pra mim, eu não quero mais viver Mas quando você tem Eu não quero mais viver Eu não quero mais viver Eu não quero mais viver Eu não quero mais viver